Comprei uma lancha de um milhão, é o tio Roly Comprei uma lancha de um milhão, DJ Jonatas Felipe Comprei uma lancha de um milhão, vou chamar todas novinhas Comprei uma lancha de um milhão, vou chamar todas novinhas Mas tem uma questão, tem que obedecer regrinha Convida as amiguinha, convida as novinha Pra vir aqui na lancha dar um rolê e ficar soltinha Tá ligada né, ó, só que tem uma regrinha Não pode, não pode, tira foto, não pode, celular Mas pode chamar as amigas no rolê de lancha pra poder sentar Mas pode chamar as amigas no rolê de lancha, vai ter que sentar Não, não, não pode, não pode, tira foto, não, não pode, celular Mas pode chamar as amigas no rolê de lancha pra poder sentar Mas pode chamar as amigas no rolê de lancha, vai ter que sentar Comprei uma lancha de um milhão, vou chamar todas novinhas Comprei uma lancha de um milhão, vou chamar todas novinhas Mas tem uma questão, tem que obedecer regrinha Convida as amiguinha, convida as novinha Pra vir aqui na lancha dar um rolê e ficar soltinha Tá ligada né, ó, só que tem uma regrinha Não pode, não pode, tira foto, não pode, celular Mas pode chamar as amigas no rolê de lancha pra poder sentar Mas pode chamar as amigas no rolê de lancha, vai ter que sentar Não, não, não pode Não pode Tira foto Não pode Não pode Não pode Celular Mas pode chamar as amigas no rolê de lancha pra poder sentar Mas pode chamar as amigas no rolê de lancha vai ter que sentar Vai ter que sentar